O trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é algo absurdo, espetacular. O que ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo, acho que ele trabalhou 13 meses, isso normalmente todo mundo está falando que o trabalho está iniciando, o papel dele já estava no final, ele voltando para Portugal. É aquela coisa entre você olhar para um jogo 4x3 e você olhar para um jogo 1x0. Os três pontos são os mesmos, só que acontecerão sete gols. E aí é uma visão de cada um. Eu também prefiro que o jogo seja 4x3. Agora, muita gente durante um período grande preferiu que o jogo fosse 1x0. E o legal do futebol é isso, porque dá para ser assim. Tem treinadores que colocam o time lá na frente, tem treinadores que colocam o time aqui atrás, tem treinadores que passeiam. Eu vi uma história do Simeone, que para mim ela é fantástica, ela resume bem. O Simeone está iniciando a carreira dele de treinador e conversa com o Guardiola para assistir alguns treinos do Guardiola. O Guardiola libera. E fica lá, sei lá quantos dias, no último dia, ele vai pagar um jantar para o Guardiola enquanto agradecimento por tudo aquilo que ele viu. E no final do jantar ele fala, cara, foi muito legal, foi fantástico, mas tudo o que você faz não serve para mim. O Alex... Porque para ele, ele cresceu na Argentina, ele jogava de uma maneira diferente, ele via outras coisas diferentes. E aí você vê os times do Guardiola é uma forma, lindo de ver, e o time do Atlético de Madrid é de outra forma, que também não deixa de ser bonito. Mas é aquilo que ele defende, aquilo que ele gosta, que eu acho muito legal isso. Só em cima disso, Rodrigo, queria que você falasse como é que soou, entre aspas, para você, o Campeonato Brasileiro do ano passado com dois técnicos estrangeiros, em primeiro e em segundo lugar, o Jorge Jesus e o Sampaoli. O que isso representa para o futebol brasileiro? Enfim... Representa isso que eu acabei de dizer. Quanto mais gente vier aqui, independente se brasileiro, se sou americano como é o Sampaoli, se é europeu como o Jesus, independente de onde são, de onde nasceram, independente das ideias que tem de jogo, que trabalhem, que deixem os caras trabalharem, que esse é o caso mais importante. E a gente veja jogos de uma maneira diferente. Por exemplo, o Jesus fez uma coisa legal, estava o Brasil todo jogando com um atacante e dois caras abertos. Ele pegou o Bruno Henrique que empurrou perto do Gabriel Barbosa e fez dois atacantes, empurrou a defesa para marcar mais alto, uma ideia dele, que pouca gente usava. E aí, legal, funcionou. Porque, por exemplo, o Levi Kupi, no Atlético Mineiro, tentou usar uma linha um pouco mais alta. Ele acabou tomando alguns gols e aí as pessoas já questionavam aquela linha que ele estava usando. Então, mas a linha do Flamengo funcionou, a linha do Atlético funcionou mais ou menos. O mais legal é ter... Mas não pegou mal para o treinador? Não, eu acho que não. Estrangeiros em primeiro e segundo? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque é diferente, por exemplo, se os estrangeiros vêm em equipes com uma condição um pouco menor. Por exemplo, se esses treinadores vêm em uma equipe em uma condição um pouco menor e fazem um negócio, assim, absurdo, aí a gente ficaria preocupado. Mas eles vieram no Flamengo e no Santos, que são dois clubes que... São dois clubes que te dão... Mesmo o Santos um pouco mais complicado, ainda te dá a condição de fazer um bom trabalho. É óbvio que ninguém... Eu, particularmente, não faria isso. O trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é algo absurdo. É espetacular. O que ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo, acho que ele trabalhou 13 meses. Isso, normalmente, todo mundo está falando que o trabalho está iniciando para pegar o dele, já estava no final ele voltando para Portugal. O do Jesus é surreal, é algo espetacular, é algo que flamenguistas têm que agradecer, porque comemoraram bastante. Mas eu não vejo como vergonhoso, não. Eu vejo muito mais naquela onda que eu acabei de dizer. É muito mais coisa de você começar a olhar e ver e falar, pô, isso aqui é legal, dá para eu usar muito mais como aprendizado, como troca mesmo. Eu acho que quanto mais ideias diferentes tiver, melhor. Uau.